Hoje comemoramos o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Esse dia foi instituído pela ONU para marcar esse tipo de combate em todo o mundo, nos países que são signatários, dentre os quais o Brasil se inclui. Com referência a essa data, nós da Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público e Social do MPDFT, estamos colocando à disposição da sociedade o nosso relatório dos últimos três anos. E o Ministério Público vem entregando resultados concretos e efetivos para a sociedade. Recuperando dinheiros que são desviados, recuperando recursos que não são devidamente aplicados, obtendo condenações do ponto de vista criminal, em razão dos crimes cometidos, e também condenações do ponto de vista civil, em razão dos atos de improbidade administrativa. Precisamos nos lembrar hoje e em todos os dias de que a construção da integridade pública só se faz com democracia, com transparência e com participação social. Buscando uma integração com a própria sociedade e a interação com outras instituições voltadas ao combate à corrupção. Por isso, o nosso foco na Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público é encarar o combate à corrupção como um caminho para transformar em realidade os direitos da população do DF, como saúde, educação, cultura, transporte público e muitos outros. Nós, Promotores de Justiça, junto com os analistas e os técnicos da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público Social, somos obstinados e vamos continuar trabalhando dia a dia para melhorar a integridade no trato da coisa pública no Brasil, em especial no Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto